Música 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 Olá, crianças! Tudo bem? Criança, que bom te ver, Pedrito! Chegamos de novo, gente! Olha, estão ali, pai! Estamos juntos, normalmente? Sim, olha aí, estão ali, todo mundo sentado! Todo mundo sentado ali! Alguns estão tomando suco, viu? Sim! A família que se reúne, né? Isso, é gostoso isso quando a família está reunida, né? É verdade! Eles gostam de estudar a Bíblia igual a nós! Porque alguma coisa que a criança não entende, o pai entende e explica para ele também, né? Você é muito bom para explicar as coisas da Bíblia, pai! Sim, você acredita? Já falamos de alguns rios e ainda estamos falando também de alguma água por aí salgada que você falou que ia falar hoje, hein? O mar! Eu vou falar de um mar muito especial que está aqui na... Falar do mar? Na Bíblia, sim, vou falar do mar! Que bacana! Eu gosto do mar! Você gosta de pular na sonda? Ele tem ondas maravilhosas assim, eu gosto de entrar, mergulhar... Opa, opa! Você vai para bem baixo, né? E aí vem outra onda e... Abaixo novamente, né? A praia é maravilhosa! Tá bom, filho, não entra mais no mar, tá? Tudo bem, tudo bem! Agora fica na praia aqui para falar! Vou ficar na praia, pai! Mas neste mar você não pode tomar banho! Por que não pode tomar banho? Eu vou ir explicando daqui a pouco, você não vai poder tomar banho nenhum! Quero saber por que não! Nem ficar na praia dele também não! Sério? Sério, é sério este mar! Que coisa! Vou falar dele porque está na Bíblia e é muito especial! O que está escrito na Bíblia, pai? Sim, está escrito na Bíblia! O que está escrito? Fala! Está escrito assim... Este mar se chama Mar de Arabá... Mar de Arabá? Ou se chama Mar Salgado... Mar Salgado? Mas o mar se reconhece como Mar Morto! Mar Morto? Mar Morto! Alguém matou o mar! Quem foi que matou o mar, gente? Tranquilo, Pedro... Como é possível? Pedro... Geração, pecadora... Fica tranquilo! Certeza que foram, pai... Quem foi? Os estrangeiros! Que jogaram lixo no nosso mar! E mataram! Não, filho! Estou falando de um mar muito especial! Ainda que muitas pessoas lançam ali... Vamos ligar a polícia para definir e já direcionar... Liga a polícia, liga a polícia! Vamos ligar a polícia! Olá, polícia! Olá! Não estou atendendo! Ah, então deixa aí! Como vai me atender? Depois, mais tarde, vai te atender... Depois que te fale mais ou menos porque... O nome dele é Mar Morto! Mar Morto! Nossa! Que coisa! Este é um mar, criança, muito especial! Você não pode tomar banho nele! Não pode tomar banho nele! Você não pode... Como se fala isso em português? Mergulhar! Mergulhar! Tudo bem, Pedrito! Muito obrigado! Muito obrigado! Estamos para servir! Estamos para servir, pai! Obrigado! Produção! É mergulhar! É mergulhar? Mergulhar mesmo, então! Ação! Ação! Então, você não vai poder mergulhar... Não vai poder ficar tomando sol na praia... Por quê, pai? Vai ficar queimado! Se você mergulha naquele mar e toma sol... Você pode morrer! Sério? Sério, sério, sério! Olha, você se mergulha aqui no mar... Por exemplo, vai para a praia e mergulha... Você sai daí... A água tem só uns 5% de sal! Sim! 5%? Muito pouco! É pouco, né? Mas aquele mar sabe quanto tem? Quanto tem? 35% de sal! 35% de potássio, pai? De sal, sim! Não acredito! Por exemplo, você põe 100 litros de água... Sim! 35 deles são de sal! É muito bom! É demais! É muito demais! É um mar morto porque ele não tem vida! De onde está esse mar? Esse mar está na Terra Santa! Está na Palestina! Então aparece na Bíblia, então? Está na Palestina, sim! Aparece na Bíblia! Sério? Olha, aquele mar tem mais ou menos uma longitude de... 50 quilômetros! 50 quilômetros? 50 quilômetros! Que comprimento! 8 ou 5, né? 5, 5, 5, 5, 5... Até chegar a 50, né? Até chegar a 50! 10 vezes 5! Uau! É muito longe, né? É muitos quilômetros! Mas tem uma largura de 18 quilômetros! 18? 18 quilômetros! Nossa, 18 quilômetros é muito! Sim, senhor! Mas é uma lagoa? É uma lagoa gigante! Chama Mar L porque quando tem tormentas de vento, as ondas se levantam muito altas também, né? Olha só! Só que ninguém toma banho! Agora se você quer mergulhar e ir até o fundo do mar, só tem que mergulhar até 30 metros! Ai, só 30 metros de profundidade? Só 30 metros de profundidade! Mas 30 metros é muito! Ele tinha 35! Abaixou? Baixou 5 metros! Sabe por quê? Por quê? Porque aí tem muitas empresas que estão tirando daquele mar muita sal, muito potássio e estão vendendo... A sal é tirada daquele lugar? E aquele lugar por quantidades... Que coisa! Toneladas e toneladas estão tirando do mar. Então ele vai ir baixando, baixando... É porque ele é forte no potássio, né? Isso, muito forte, né? Que legal, pai! Se você entrar nesse mar, fica lotado de sal! Então quer dizer que esse mar não tem vida? Não tem vida, por isso se chama Mar Morto! Ah, Mar Morto não tem vida! Não tem vida! Peixes? Não tem, pô! Peixes morrem aí, pô! Tudo morre ali dentro, né? Ali não cresce nenhuma alga! A alga é como verdura que o mar produz! Não tem para os peixes alimentarem! Não tem nada! Não tem bichinhos pequenos porque morrem aí! Que coisa triste! É triste mesmo! É um mar grande, enorme, mas não tem vida! Sim, não tem vida, né? E sabe por quê? Falei dele porque está nombrado na Bíblia! Aparece na Bíblia? Sim, apareceu na Bíblia e fiquei pensando, olha que interessante este mar! Um mar que não tem vida, um mar que tem só sal! E está na Bíblia, estava muito perto de duas cidades que foram destruídas por Deus! Cidades que foram... Duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra! Sodoma e Gomorra! Estava no mesmo vale que onde está aquele mar! A Bíblia fala, em Gênesis capítulo 14, fala de Abraão! Abraão também conhece o mar! Sim, quando o sobrinho dele foi pegado junto com os reis de Sodoma e Gomorra e levaram presos, prisioneiros... Ah é, o sobrinho foi pego, né? É, foi pego! E chegou Abraão e juntou todos os criados, os escravos, os trabalhadores... Montou um exército! Montou um exército no Vale do Mar Salado! Aí se chama... Salgado, né? Salgado! Qual é salado? Falou salado! Claro! Atenção! Produção! Ele falou salado! Podemos continuar? Como que fala? Salgado! Aprende! Fala comigo! Salgado! 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 Fala de que Abraão pegou um exército no mar Salgado! Fale bem? Depois aparecem Deuteronomios, depois aparecem Números, quando se dá a ordem de onde seriam os limites das Tejas Prometidas, onde o povo de Israel, com suas 12 tribus, ficariam distribuídos do mar Salgado até onde nasce o rio Jordão! Olha! Aparece o nome do rio! Sim! Aparece assim! E aparece como referência aquele mar morto, né? Sim! Ah! Um detalhe super importante! Qual detalhe? Você vê que falamos do rio Jordão? Sim! O rio Jordão chega ao mar Salgado e aí morre! O Jordão nasce daquele Monte Hebron! Sim! E ele vai muito... Cruza toda Palestina, Jordânia e Israel! Jordânia e Israel! Cruza o mar de Tiberias! Sim! De Tiberias! E chega até o mar morto e aí... E ele morre! Aí morre! Morre no mar morto! Morre no mar morto! Que coisa! Papai, você sabe muita coisa! Não! A Bíblia está registrada! Você é demais! Se alguém me pergunta pelo mar morto, eu vou falar! É só você procurar na Bíblia que tem referências dele! Sim! Em Gênesis 14, Deuteronômio 3, 17, número 34, 12, ali fala dele! Sim! Há mais referências bíblicas, mas basta com essas três referências bíblicas para você ter uma ideia de quem é esse mar e onde está! Você aprendeu mais uma coisa hoje? Hoje, sim! Que está na Bíblia! Que legal! Está na Bíblia! Sim, senhor! E você pode investigar! Olha que bacana! E você não chama a polícia, por favor! Não vou chamar a polícia não, porque ninguém morreu! O mar morto porque não tem vida! Exatamente! Tem 50 quilômetros! Ufa! Gente, sua extensão é 50 quilômetros! O comprimento dele, né? Exatamente! E a costura dele é 18 quilômetros! É enorme! A largura dele é 18 quilômetros! 35% de sal! Muita sal! É muita sal! Por isso não tem vida, pai! Gostei! Não vou esquecer! Nunca vai esquecer! Vai ficar gravado aqui na minha mente! E se você mergulhar, quanto para baixo? 30 metros! 30 metros! Até agora! No ano que vem vai ser 29! Crianças, a Bíblia é uma fonte de sabedoria! Sabedoria! Tem de tudo! A hidrografia de Israel! O relieve de Israel! Alguma vez vamos falar das montanhas importantes de Israel! Sério? Tem muitas montanhas, muito importantes! Assim que vamos orar agora! Vamos agradecer a Deus! Vamos saber sobre as crianças! Pela sua palavra, tá? Sim! Vamos lá! Vamos orar! Nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra que cada dia nos ensina! Senhor, a tua palavra está, pero, cheia de sabedoria! Obrigado por ela, no nome de Jesus! Amém! Amém! Remando vou, remando vou, remando vou, remando vou, para encontrar-me com Deus! Em quando vou, remando vou, remando vou, A meu eterno lar! Vamos! Em mando vou, remando vou, remando ki-